Então a pizza da panificadora está pronta pessoal, nós vamos partir para ver a textura da massa. Pessoal, digna de uma pizzaria, façam, vocês vão amar. Então pessoal, nós vamos fazer uma pizza na panificadora, tá? Aqui está o bolo já com o batedor. Nós vamos colocar aqui, eu vou fazer uma pizza de 600 gramas, eu vou colocar um copo de água. 3 quartos de colher de chá de sal. 3 colheres de sopa de azeite de oliva. A farinha serão 3 copos de farinha. E por último, nós vamos adicionar o fermento. Fermento, nós vamos colocar aqui, uma colher e meia de chá de fermento biológico seco. Gente, eu usei aqui meu fermento para fazer o bolo e eu lacrei bem o saquinho para que ele não fique estragado. Então, sempre que usarem o fermento, deixem o saquinho bem fechadinho para ele continuar bom. Agora, nós vamos usar aqui, uma e meia colher de chá. Uma e meia. Aí, eu ainda dou uma tapadinha aqui no fermento, para ele não ter perigo de escapar. E agora, é só colocar na panificadora, no ciclo massa. Pessoal, após o ciclo massa, eu tenho aqui a minha massa de pizza. Agora, eu vou abrir na forma e deixar repousar 10 minutos para colocar o molho e preparar a pizza. Veja, veja a consistência dessa massa. Eu fiz a de 600 gramas, tá? Que massa mais linda. Então, eu vou dividir a minha massa aqui em duas pizzas. Eu vou fazer uma pizza doce para o filho e uma salgada para nós. Então, assim, gente. Eu vou espalhar a minha massa na folha. Então, a pizza da panificadora está pronta, pessoal. Nós vamos partir para ver a textura da massa. Se gostou, dê like, gente. E aí, vamos lá.